Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, olha aí mais um vídeo no canal. E hoje pra trocar uma ideia com vocês sobre o FIFA 22. Sim, é, o Luiz, PES, vício, o canal de PES tá falando de FIFA? Sim, estou falando de FIFA, porque é um assunto que vai interessar a grande parte da comunidade de PES. Principalmente quem tá indeciso, né? Quem tá inseguro sobre o destino do eFootball, né? Porque o eFootball vai ser lançado dia 30 de setembro só com 9 equipes e só com um modo de partida rápida. E depois o MyClub vai ser lançado dia 11 de novembro e a gente não tem mais informação sobre nenhum outro modo de quando vai ser lançado ou se vai ser lançado. A Konami não soltou nada ainda, então o futuro é muito incerto, né? E muita gente está considerando sim, principalmente a comunidade que joga offline, está considerando jogar o modo carreira do FIFA. Está considerando jogar o modo carreira de jogador, pra quem curte o rumo a estrelato, no FIFA. Só que aí que tá, chega no FIFA, o FIFA custa 300, 400 contos. Aí o cara pensa, o cara que jogou PES a vida inteira pensa, pô, eu vou jogar o FIFA, eu vou pagar 300 reais, e se eu não gostar? Vou perder esse dinheiro? Então, a EA tá te dando a chance de testar o FIFA 22 completo por apenas 6 reais. Tá bom? Que loucura é essa, Luiz? Bom, galera, é o seguinte, quem é assinante do EA Play vai ter acesso antecipado a partir de amanhã, dia 22 de setembro, ao FIFA, tá? Amanhã, depois do almoço, deve estar liberando pra baixar, tá? Então, amanhã, dia 22 de setembro, quem é assinante do EA Play vai ter acesso ao FIFA. Ah, mas o EA Play custa 20 reais. Sim! Mas se você ainda não assina o EA Play, e se você quiser assinar, até o dia 30 de setembro, o primeiro mês de assinatura do EA Play vai custar 6 reais. 6 reais. Beleza? O que que é o EA Play? O EA Play é um serviço da EA, onde você pode baixar vários jogos, vários títulos da EA, né? E você pode ter acesso antecipado também a lançamentos, tá? Você tem acesso antecipado a lançamentos, e você tem acesso, você tem desconto pra compra de itens dentro do jogo, igual o FIFA Points, tem desconto pra quem é assinante do EA Play, entre outras coisinhas, entre outros benefícios, beleza? E o preço normal do EA Play é 19,90. Inclusive, quando eu baixei o FIFA 21, eu baixei a versão completa do FIFA 21 usando o EA Play lá em junho, beleza? E ainda até hoje eu sou assinante. Então, pra mim, não aplica esses 6 reais, porque eu já sou assinante, eu pago os 20 reais mensais, beleza? Mas você que não é assinante, você pode se tornar assinante hoje do EA Play até o dia 30 de setembro, tá? Essa promoção tá valendo até o dia 30 de setembro. Você vai lá, assina o EA Play por 6 reais, e amanhã você baixa o FIFA. Baixou, testou as suas 10 horas? Se você gostar do jogo, você vai lá e compra a versão completa, se você achar que é bom pra você. Se você achar que não é bom pra você, não, não gostei do FIFA, é só você não fazer nada. Cancela a sua assinatura do EA Play, inclusive, tá? Você pode baixar o FIFA e cancelar a sua assinatura do EA Play, que você vai ter os benefícios do EA Play por um mês, tá? Senão você vai ficar pagando todo mês. Se você não cancelar a assinatura, você vai ficar pagando todo mês. Então, você vai ter acesso aos benefícios do EA Play por um mês. Então, você vai ter acesso ao FIFA 22 por 10 horas. Você vai ter 10 horas pra testar o FIFA 22. Ah, mas é só a demo do FIFA 22? Não. Você vai ter acesso a todos os modos. Todos os modos. Então, se você quiser jogar o modo carreira, você vai poder. Se você quiser jogar o modo carreira individual, lá de jogador, que é equivalente ao nosso Roma Estrelato, você vai poder. Se você quiser jogar o Ultimate Teams, se você quiser jogar o modo volta, se você quiser jogar o modo temporada, todos os modos vão estar liberados pra você jogar durante 10 horas por apenas R$6, tá? A minha opinião é que vale muito a pena, tá? Ah, mas eu não gosto do FIFA. Mano, beleza. Mas eu acho que R$6 pra testar, pra ver como é que tá o jogo, pra ver se você gosta, pra ver se o modo carreira, se o modo Roma Estrelato, se o modo Ultimate Team tá legal pra você, se vai te atender. E aí você decide se vai gastar R$300 ou R$400, acho que R$6 é um bom valor pra gente testar o FIFA 22, tá? Como é que faz pra achar o EA Play? Aqui na PSN Store, só você vem aqui na PlayStation Store. Pra mim tá aparecendo aqui na primeira página. Se não aparecer pra você, vem aqui na lupa e digita EA Play, beleza? E digita aqui na lupa o EA Play, beleza? Se você joga, ó, aqui pra mim já apareceu, ó, EA Play. Aí você vem aqui, ó, ó, desconto de um mês no EA Play. Pra mim tá aparecendo aqui comprado, por isso que não tá aparecendo o preço, mas é R$6, tá? Aí você vai aqui e vira assinante, tá? Se você joga no Xbox, quem tem o Game Pass já tem o EA Play incluso, então você não precisa comprar nada. Se você não tem o Game Pass, você também pode ir lá na loja da Microsoft e assinar o EA Play, tá bom? Então amanhã, a partir das 1h da tarde, 2h da tarde, vai estar disponível pra baixar o FIFA. Pelo EA Play, beleza? Só que não tem agora como eu mostrar pra vocês como é que vai fazer o download. Amanhã, mais ou menos nesse horário, 1h, 2h da tarde, estarei abrindo uma live nessa plataforma que está aparecendo aqui do lado, aqui na tela, ó, na roxinha. Me segue lá no meu canal da roxinha, que eu estarei ao vivo baixando o FIFA junto com vocês, ensinando como é que faz pra baixar pelo EA Play ao vivo lá e testando também o novo jogo, as minhas 10 horas que eu tenho direito com antecedência. Beleza? Então o vídeo de hoje é mais pra prestar esse serviço pra vocês, pra falar que, porra, se você tá indeciso, se você tá indeciso se vai baixar o FIFA ou não, se você quer, vai jogar o FIFA ou não. Então, acho que essa é a melhor oportunidade que você vai ter. Assina o EA Play por R$6 até o dia 30 de setembro, testa as suas 10 horas de jogo que você tem direito, e aí você decide se vai comprar, se vai fazer o investimento no FIFA ou não, ou se você vai esperar a boa vontade da Konami em trazer conteúdo no jogo, ou se vai continuar no PES 2021 e não vai mais jogar futebol. Essas são as possibilidades. Ah, lembrando que na Steam eu não achei o desconto na Steam, tá? Se alguém for aí da Steam e puder me dar uma luz aí, procurei na Steam e só achei o preço de R$19,90, que também não é nenhum absurdo, tá? Pra você jogar o jogo por 10 horas aí e ver se é bom também, não é nenhum absurdo, é baixar o EA Play aí, assinar o EA Play por R$19,90 e ver como é que vai ser o FIFA 22 pra você que joga aí no PC, beleza? Mas pra quem joga no PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox e o Xbox One, tá aí a chance de você baixar o FIFA por 10 horas, jogar a versão completa do FIFA por 10 horas por apenas R$6,00 e aí sim você tira a sua conclusão se o jogo é bom, se o jogo é ruim, se vale a pena jogar, se não vale a pena jogar. Aí é uma decisão sua, beleza? Estou aqui apenas para informar, beleza? Galera, não esquece de deixar o like no vídeo, ajuda muito aí na divulgação do vídeo do canal, divulga esse vídeo com a galera aí, compartilha nos grupos aí, a galera. Muita gente aí não sabe desse benefício do EA Play, tá? Pensa que, ah, eu vou ter que assinar o EA Play pra sempre. Não, mano, você pode baixar o FIFA, testar suas 10 horas e cancelar o EA Play, só vai ser cobrado uma vez. Então vale bastante a pena aí esse benefício aí da EA, beleza? Então se inscreve no canal se estiver chegando agora, me segue nas redes sociais, tamo junto, molecada. Até o próximo vídeo, espero vocês amanhã na nossa live lá na roxinha, vamos lá, vou ensinar como é que faz pra baixar o FIFA pelo EA Play e como faz aí, e testando o jogo com vocês, dando a minha opinião. Demorou, galera? Tamo junto aí, até o próximo vídeo, um abraço, valeu e tchau. Tchau, tchau.